Bem-vindo ao canal, meus amores. Se você é novo por aqui, bem-vindo também. Se vocês querem aprender a fazer comigo este queque de chocolate esquecido, quédate comigo até o final do vídeo. Meus amores, os ingredientes para o nosso queque de chocolate maravilhoso são uma taza de açúcar, eu estou usando o açúcar demerara, dois huevos, uma taza de cacao em polvo, duas tazas de harina, uma taza de azeite, uma cuchara sopera de polvo de hornear, e uma taza de água. Meus amores, o primeiro que vamos fazer, vamos mezclar a água com o azeite e vamos levar ao fogo para que hierva um pouquinho. Este é o nosso grande secreto para que este queque quede maravilhoso e esquisito. Aqui em um bol vamos agregar, estou sacando a pele, e vamos agregar os dois huevos, o açúcar e o cacao e vamos mezclar muito bem. Este queque é tão fácil de hacer, meus amores, e é tão rico. Eles vão encantar. Assim que quede-se comigo até o final do vídeo, porque estou segura que vocês vão correndo a fazer, porque é maravilhoso. Olha, quando quede essa mezcla maravilhosa, vou prender o fogo da agüita, vou echando de a pouquinho a agüita. Larina. Mira, um pouquinho vamos echando a agüita e vamos mesclando. meus amores, a hora que tenho a agüita ervindo, mira, vamos echando de a pouquinho a agüita. Ponemos a um pouquinho e vamos mesclando. Vamos mesclando. Echamos toda a agüita. mira que mescla linda. E a hora vamos echar porvo de hornear e já está listo o nosso queque de chocolate maravilhoso. Vamos mesclar bem para que se dissolva todo o polvo de hornear. E mira, mis amores. Agora vamos colocar em um molde. Já já tenho aqui o molde untado e enfarinhado. Mira que massa mais hermosa. Vamos levar ao horno 180 grados por 30, 35 minutos hasta que tu cocina empiece a olir super rico. Mira que maravilha. Vou sacar ui bem de aqui. Listo, meus amores. Vou levar ao horno e depois regreso. Bueno, meus amores, agora vamos a fazer a cobertura para o queque. Uma taza de água, uma cuchara de cacau ou chocolate em polvo, o que ustedes tengan. Vou pôner um pouquinho mais. Uma cuchara e media e duas cucharas de açúcar demerara ou açúcar rubio, o açúcar que você tem na casa. Vamos mesclar e vamos deixar que essa salsa empiece a espesar. la mesclar foigo bajo porque se ela empiece a hirvir e vai empezar a subir para arriba. Então, se foigo bajo tenemos que estar mesclando e vamos dejar acá. tiver lista eu regresso para mostrar para a ustedes. Eu tive que cambiar de oia porque a outra era muito chica e outra coisa que me olvidei dizer que tene que echá na cuchara de maicena. Mira, aqui já tenemos nuestra salsa de nuestro queque listo. Mira como quedó espesa. Voy a dejar que se enfri e voy a mirar como está nuestro queque para ver se já está assado e já regreso para que terminemos la preparación de nuestro queque de chocolate. Amores, já temos nuestro quequito de chocolate listo. Mira, el palito salió limpezito. Ahora vamos a dejar que se enfrie un poquito para podermos colocar nuestra salsa de chocolate arriba. Mira que que hermoso que quedó. Mis amores, vim provar com ustedes nuestro queque de chocolate maravilloso. Yo, como soy la loca de chocolate, voy a chá, más salsa encima y vamos a probar esta delicia. Mira, mis amores. Mira como quedó nuestro queque de chocolate. Mira que rico, muy macio, maravilloso. Maravilloso, mis amores. Assim que hagan, porque vai ser sucesso, sucesso en su casa. Les mando um besote, que Deus los bendigue, no se olvide de suscribir al canal y dejar su like. Um besote enorme. Hasta el